Para, 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 brada em cara Sabes bem que a vida é puta mas é curta pra apanhá-la Então não queira ser mais um, tens que valer muito mais Se o assunto for guita, assumo que nunca é demais Pensamento leve, leva-me daqui pra fora Estou preso e sem stress, sempre a viver o agora Falas que nem as medes, medes todas à nora E não percebo o que tu queres, mas eu quero que tu lhe fodas Nos fundos dos assuntos no meu mundo estou fecado Fora não mudo o meu mood, no meu hood nublado Nunca assumo e não curto, sou-me insurto Entalado, já estás no mundo segundo, eu estou imundo Desparado, estou-me a fumo, como fumo A disparar pra todo lado E sem muito, eu já confundo, os que querem o meu lado Fuck it, fuck it, duas barras na minha frente Cash rules, ninguém cumpre, continuo, mando cumprimento Sem nada e contudo, toda manda muita letra Sem pegadas por segundo e pelo mundo nesta merda Sem drama já estou mudo, mas mudo o vosso esquema O tema já não é assunto, mas já sumo sem problema Fuck it, money é ser vibradas de entrada Stuck in smoke e mesmo quando não tinha nada Eu quero pôr a família banho Eu tô chill, eu tô na minha lane Enche o meu copo enquanto troco Yeah, sem mudo, nudo e rodo, mas incomodo, é refém Ai que eu já não paro, mano, eu já não falo Battles do meu lado são upgrade, agora tô mais caro Motherfucking caro, e se eles duvidar, vão Fuck the fun Para, 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 brada, tem calma Mantém o foco, não devida que a corrida não para Não vacila que tá na escrita, vais ter tudo, mas encara Comprei-se nesta vida, ela consegue ser cabra Bate-te o diamante, joias cares Se estás com fute, é fascinante, ela é clara Batares no escuro, ela é luz que tampar Mas lá no fundo, ela é persona multifacetar Sem barro Ela às vezes não capta, mas a tua força esmaga E ela limpa a mágoa da tua aura Ela marca e na tua vida deixa pausa Porque ela é bitch, mate, same day, same pay Só que em notas, ela só pensa no money Deixa tudo à roda e sem querer agreguei Bitch, morro, não és tu quem eu sonhei Brada, eu tô bem, tô sem passeio Eu tô de gelado com a minha turma em grande Eu não virei, a frota sempre arrumai Pra quem duvida, a verdade é a merda vinguei Capão na esquina, qualquer pica, não devido Poeticas, canetas vazias, folhas preenchidas No mesmo dia, a deriva, encontrei uma saída Desta bitch, é que só me fodeu a ver E agora eu tô de gelo, só quero frutos pra minha tímia O brada vive e a mila só quer fazer por mim Só faltou caixas de mim, não és mais nada que um enfim É por ti que eu fico assim, abro-te e gere os meus confins E no pão de crio um mutinho, arranco as flores do meu jardim Diga Deus à moda antiga e finalmente ponho um fim Lista inside leads, the producer Diga Deus à moda antiga e finalmente ponho um fim